Galera, meu nome é Douglas Francisco e bem-vindos ao meu canal! Hoje eu estou fazendo um vlog, né? Dia de... sábado, hoje é sábado, já é duas e pouco da tarde e eu decidi do nada, assim, fazer um vlog. Eu estou aqui sentado esperando o homem da barbaria entrar. Então, vamos ver o que isso vai dar, né? Vamos ver se eu vou dar conta de fazer esse vlog mesmo, tá? Mostrarei tudo pra vocês. Estou aqui esperando a barbaria entrar. Oxe, quase que não sai essa palavra. Esperando abrir pra eu entrar, né? Pra eu fazer a barba. E vamos ver o que vai fazer. Ali que é a barbaria, ó. Deixa eu fazer um zoom. Aqui, ó. Aqui ali é a barbaria. Agora eu estou esperando ela abrir pra eu poder entrar e fazer a barba. E vou mostrar tudo pra vocês, ok? Estou aqui, sabe? Aqui embaixo. E... Ai! Ali tem uma ambulância vindo. E ali tem uns povo em bobo ali, sentado. Essa é bêbado, com certeza. Estou na rodoviária, né? Porque a barbaria fica perto da rodoviária. E vamos ver o que esse vlog vai dar, né? Vamos ver se esse vídeo vai virar alguma coisa. Então, na hora que a barbaria abrir, eu vou entrar e mostrarei pra vocês. Eu acabei de lembrar uma coisa. Hoje eu fui convidado pra ir pro aniversário de criança. E vou mostrar também pra vocês, tá? O aniversário tudinho pra vocês. A decoração. Acho que é a decoração de unicórnio. É a decoração de unicórnio. Aí eu vou mostrar tudinho pra vocês. Enquanto isso, eu estou esperando o homem aqui da barbaria abrir, né? Pra eu poder entrar. Mas está difícil aparecer. E vamos ver o que que dá, né? Até daqui a pouco. Ai, ai. Bom, já abriu aqui, né? Vamos entrar. Graças a Deus. Ai. Agora é só esperar, né? Como vocês estão vendo, eu estou aqui. Vamos ver o que vai virar, né? Até mais. Aqui, ó. Os trem dele. Espelho. Ai, vamos ver, né? O que que isso vai virar. Então... Ai, que chique. Ai, gente. Ai, gente. É. 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 O que que é? O que que é? É. O que é? O que é? O que é? Cadê? Gente! Eu acho. E aí, pra mim, não sei. Obrigada. Obrigada. Viva Valentina! Fala. Ah, foi, aham. Obrigada.